Salve, salve galera do canal, quem goste de falar do novo, eu sou o Eduardo Bom, hoje eu estou aqui com um vídeo, novamente falando sobre moto, né? Eu tenho aqui uma FESA 250, né? FESA 250 2023, né? E a dúvida é sobre o óleo Yamalube Yamalube 1040 e 2050, qual a diferença entre eles? Bom, isso aqui ainda tem um óleo aqui, porque foi da revisão da minha moto, aí sobrou, né? Aí o que acontece? O pessoal está com muito essa dúvida aí Eduardo, que óleo usar na FESA 250? Se a Yamaha recomenda o uso dos dois, né? Qual é a diferença aí? Bom, se a Yamaha recomenda o uso dos dois, ela já estudou aí todo o projeto de engenharia aqui Tanto um como o outro, eles servem e garantem todos os parâmetros aí Todo requisito de lubrificação para o motor Porém, há uma diferença entre o 1040 e o 2050 O 20W50 é um óleo mineral, ele é um óleo mineral Já o 10W40 que eu não tenho aqui em mãos, ele é um óleo semissintético Então o que diferencia um do outro são as bases Uma base 100% mineral e a base do 1040 é a semissintética Ou seja, o semissintético, ele tem mais aditivos, mas a sua composição é mais bem formulada Isso, e tanto é que ele é um pouco mais caro Por que que na revisão, Eduardo, ele só empurra o 2050? Na verdade, isso é uma questão de custo Porque para deixar o custo de uma revisão mais acessível para o consumidor A Yamaha, ela recomenda o 2050 Mas se você quiser, você pode usar o 10W40 Só é você exigir lá na revisão Aí vai haver um preço a mais Então, aí no caso, se você está usando o 2050, você troca o filtro de óleo Da sua FZ25 E utiliza o 1040 Outra diferença também O 1040, por ser semissintético Tem bases sintéticas em minerais Ele resiste muito mais à contaminação do combustível E no caso do motor flex, né? Porque esse motor, ele é antigo Ele é muito antigo, esse motor da Yamaha, da FZ25 Essa é uma moto de 2023 Eu estou gravando aqui em 2023 Eu adquiri essa moto esse ano Nova, novinha, novinha Estou aqui só com 4 mil quilômetros só Depois eu vou mostrar a quilometragem dela Estou aqui sem a chave O que acontece? É um motor bem antigo Esse motor antigo Quando ele começou, ele não tinha ainda a tecnologia flex E ao passar do tempo, esse motor foi adaptado para a tecnologia flex Já é um motor que a Yamaha, ela foi a pioneira na injeção eletrônica Com a FZ250 Na versão antiga E o que acontece é que o uso do bicombustível, do etanol Ele contamina mais o óleo Então, o óleo, com essa contaminação do etanol Ele precisa de uma resistência a mais E o óleo que vai dar mais resistência Vai resistir mais a essa contaminação É o 10W40 com a sua base semissintética Ele vai ter aditivos na sua fórmula que resistem mais A essa contaminação proveniente da combustão Onde uma parte da compressão passa pelos anéis de segmento Mesmo os anéis de segmento estando em perfeitas condições Um pouco passa para o combustível Ou um pouco passa para o óleo lubrificante E contamina Fazendo perder as suas capacidades Ou reduzindo suas capacidades lubrificantes e de proteção Questão de prazo de troca A Yamaha recomenda no seu manual A troca na primeira revisão por mil quilômetros E você vai encontrar no manual aqui Óleo do motor na página 6 e 8 6-8 Trocar o óleo a cada mil, cinco, dez Ou seja, depois da primeira troca com mil Ela recomenda trocar de cinco e cinco Só que na própria concessionária A menina lá da atendente, né Da oficina, ela disse a mim Que este óleo aqui resiste no máximo A 2.500 km Então deu 2.500 km É ideal você fazer a troca Desse óleo Não é ideal você deixar rodar 5.000 km Se você está arriscando o seu motor No caso eu, Eduardo Dono dessa FZ25 aqui Eu troco com 2.000 Eu troco com 500 km a menos Por precaução Como eu comprei essa moto nova Eu quero passar um bom tempo aí com ela Sem ter dor de cabeça Certo? Então, no caso do óleo 10W40 Ele vai ter uma resistência muito maior Ao desgaste e à contaminação Por ter essa base Outra coisa O 2050, ele é muito mais viscoso Por ser mais viscoso Na partida frio Ele tem um retardo Para poder fazer toda A lubrificação de todas as galerias E as peças móveis do motor Já o 10W40 é diferente Ele tem uma fluidez muito melhor Então ele flui muito mais rápido E com maior eficiência Na partida frio Que é aquela primeira partida Quando o motor está frio, frio, né Então você deu na partida O 10W40 A sua fluidez é tão rápida Que em poucos segundos O motor vai estar completamente lubrificado Fazendo uma maior proteção Auxiliando na economia de combustível Na proteção do motor Onde o motor mais sofre é na partida frio Ok? Então essas são algumas das vantagens E das diferenças Do óleo 1040 E a Malub 10W40 Para o 2050 Certo? Quem usa o combustível Como eu uso? Eu uso mais gasolina Eu ainda não coloquei etanol Nesta moto Então eu uso sempre gasolina nela Só gasolina A gasolina já tem Uma porcentagem de etanol Nesse caso Essa porcentagem de etanol Ocasiona também Com a contaminação do óleo E a sua redução Na sua vida útil E nas suas capacidades lubrificantes Sendo assim Essa contaminação é menor Com o uso somente de gasolina Mas quem usa etanol No caso aí Como a Yamaha já Trouxe esse motor Esse mesmo motor aqui Com poucas alterações Veio para esse universo flex Foi inserido O sistema flex nele Blue flex Que a Yamaha batizou Blue e flex Ela Como eu já falei Aí já Fez um projeto de usar Fez o estudo e Fez a injeção Do óleo 10W40 Semisintético Que resiste A contaminação do etanol Para quem não usa Etanol Como eu Não tem Dor de cabeça Em estar usando 10W40 Mas a partir do momento Que você Ah Vez ou outra Eu boto um etanolzinho Lá Ou Eu vou encher o tanque Eu boto 20 de etanol 30 de gasolina Né Então eu estou sempre usando Uma porcentagem maior De etanol Vale a pena eu usar Um óleo 10W40 Vale Pois a sua proteção É muito maior A sua composição Vai resistir mais A essa contaminação Pelo etanol Fazendo com que você Rode tranquilo E Tendo mais vantagens Tanto na partida frio Como de proteção De lubrificação E tal Então para não prolongar Demais esse vídeo Eu quero Agradecer mais uma vez A atenção de vocês Fica a seu critério Você usar O 20W50 Ou o 10W40 Semisintético Ambos os olhos São bons Porém O semisintético Tem vantagens A mais Do que o 20W50 Ok Certo Então galera Ficou um pouco longo Mas me perdoem aí Mais uma vez Eu quero agradecer A atenção de vocês Mais um vídeo Aqui encerrando Fique com Deus Um forte abraço Até o próximo vídeo Se Deus quiser Valeu Obrigado Fui Fique com Deus 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 Obrigado.